Oi, amiguinhos. Oi. Fale oi, amiguinhos. Oi, amiguinhos. O que a gente vai fazer, Pedro? A gente vai ligar os ventiladores de Pedro que tem os números. Os números? Como que funciona isso? A gente tá onde? Onde que a gente tá? Na Nerói. Na Nerói? Que número que a gente vai ligar primeiro? O 17. Onde que tá o 17? Não, aqui não tem número 17, olha. Aonde? Cadê? Ih, caramba, Pedro. Não tem número 17 por aqui. Vamos achar outro número? Qual ventilador? Me fale qual ventilador você quer ligar? O 17, esse daqui. Ah, esse aqui é o 17. 17, mas a gente não acha o botão do... Achei, Pedro. Achei. Achei aqui, olha. Ah, vamos lá. Ah. Ligou a luz? Ligou, 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 ligou. Ligamos o 17. Qual o número que a gente... Aí é por segundo... Hã? O 15. O 15. Qual que é o 15? Ah, esse bonitão aqui, ó. Esse bonitão. É branco, né? É. Número 15. Onde está o número 15? Número 15. Achei, Pedro. Aqui? Achei aqui. 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 Lá vai. Ligar. O vermelho tem que ligar o 15. O vermelho. Eu apertei, mas ele não ligou. Ih. Ele espera me ligar. Ah. Opa, opa. É meio devagar, mas ele gira, né? Ligamos o 15. Tem três ligados. E é agora? Qual? Número 1. Ó, esse é o número 1. Onde está o número 1? Aqui. Deixa eu ver. Número 1. Número 1. Então, vamos lá. Ligando. Vamos lá. Ligou, Pedro. E ele gira muito rápido. Nossa. Gira um monte, Pedro. Caramba. Você está girando o seu? Não. Que legal. Mas esse aí está meio quebrado. Mostra aqui para ver. Está meio quebradinho. Olha lá. É um catavento que está meio quebrado. Mas ele é um ventilador de duas pás e meia. E agora? Qual que a gente vai ligar? Essa aqui tem uma pásinha. É, uma meia pás. E agora? Qual que vai ser? Vinte e cinco. Onde está o número vinte e cinco? Esse aqui é o número vinte e cinco. Olha lá. De madeira. Ali. Vinte e cinco. Vamos até o número vinte e cinco? Vinte e cinco. E? Ligando. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ligou, 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 Pedro. Olha aqui esse. Olha. Tem um monte ligado agora. Tem outro de madeira aqui, Pedro. Que número que ele é? Número vinte e seis. Eu vou ligar o número vinte e seis, está bom? Está bom. Número vinte e seis. Produto vinte e seis. Ai, ai, ai. Ele demora para ligar. Obrigado, viu? Obrigado. Ligou. 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 Ligou, Pedro. Ligou. 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 Olha lá. Só falta um ligar lá. Qual que é aquele que falta ligar? Ligou. O cinco, mas aquele está quebrado. O cinco está quebrado? Vamos ver. Vamos até o cinco lá. Não, acho que não. Não, acho que não. É para o namorinho. Vai escorregir aqui. Escorregou aqui? Agora vamos filmar todos os ventiladores. Olha aqui, Pedro. Olha. E galerinha, galerinha, vinha assim, eu e uma hélice. Uma hélice lá em cima. E aqui uma foto, o ventilador disse que uma pessoa perdeu. Uma foto, né? Bem grande, muito grande. Mostre todos ligados agora, Pedro. Dá para ligar. Esse daqui é esse. Dá para ligar. Esse daqui é esse. Quarenta e seis. Quarenta e seis. Sim. Está pertinho. Quarenta e seis. Olha lá qual que é o quarenta e seis. Esse daí. Ligou. Ligou. Liguei a luz também. Dá para ligar o trinta. O trinta? Onde é que tem o trinta? Achou o botão. Achou o botão. Trinta. Meu Deus. A gente está ligando todos. Está balançando, hein? O que é? Está muito vento aqui, hein? Pedro. Pedro, então vamos dar tchau para os amiguinhos e para a galerinha e falar até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Fala, pessoal. Oi, amiguinhos. Esse é o nosso primeiro vídeo. A gente vai fazer nosso canal. E espero que vocês deixem o like. Como que fala? Porva. Like porva. Isso é igual o Pietro que fala. Deixa o like e se inscreva no nosso canal, né? Sim. Tchau. Tchau.